Chegou a hora de saber como fica a previsão do tempo aí na sua região com a dona do tempo. Kalina hoje fez um calorão em São Paulo. Isso significa o quê? Que esse calor vai ficar para os próximos dias ou será que esse calor anuncia que teremos chuva nos próximos dias? Diz pra gente, boa noite. É final de chuva, é isso aí. Ah, eu sabia. Eu já sabia. Boa noite, César, pra você que acompanha a gente. Aqui no SBT Brasil, olha só, até sexta-feira aumenta o risco de temporais na Grande São Paulo, não só por aqui não, viu, em todo o sudeste, no geral, algumas áreas do centro-oeste e do sul principalmente. Aliás, o principal motivo é um ciclone extratropical que se forma na quinta-feira de madrugada entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai. Preste atenção, aqui está o Rio Grande do Sul, aqui está o Uruguai. Ele se forma no oceano e ele segue sentido alto mar, não passa sobre o nosso continente, mais uma vez, segue direto para alto mar. Ainda assim, provoca fortes rajadas de vento em todo o centro-sul gaúcho, podendo atingir até os 100 quilômetros por hora. 100 quilômetros por hora é bastante, né? É bastante coisa. Agora, esse ciclone é perigoso ou não? Ele, esse ciclone, bom, primeiro que ele não é raro, tá? É muito comum acontecer esse tipo de fenômeno. Ele acontece, vira e mexe, ele acontece no Brasil e ele não é um ciclone, nem todo ciclone extra-tropical, é potencialmente perigoso. Como eu disse, ele se forma sobre o oceano. Quando que ele preocupa? Quando ele está muito próximo à costa, já que é um fenômeno que em si provoca muito vento. Além disso, acaba agitando o mar, provocando ressaca. Outra característica, todo ciclone, ele tem uma frente fria associada a ele, é uma frente fria poderosa. Então, entre quinta e sexta, há risco de tempestades no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Em áreas de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, essa frente fria provocada pelo ciclone extra-tropical pode provocar temporais. E para amanhã, onde é que chove? Se é que chove no nosso país? Chove, ainda chove amanhã, tem chovido bastante. Nas áreas em vermelho, o alerta é para chuva forte. Então, aqui, gente, o oeste do Amazonas, pegando todo o Acre e um pedacinho de Rondônia. Descendo, já aqui para o sudeste, litoral de São Paulo, desce pelo sul até o norte do Rio Grande do Sul e esse pedacinho aqui de Campanha Gaúcha. Na área em amarelo, ela cai, sim, mas de forma mais moderada. Tem chovido bastante, sabe onde? No Distrito Federal, nos últimos dias. Olha só esse temporal que eu trouxe para vocês, chegando com tudo em Brasília. As nuvens carregadas dominam rapidamente o céu da capital federal e a água cai com força. Ventou muito por lá também e houve registro de raios. Em toda essa área clara aqui do nosso mapa, com destaque para o Nordeste, porque vocês veem que não chove em nenhum estado do Nordeste, o sol e o tempo seco predominam nesta quarta-feira. Exceto algumas cidades litorâneas que, por causa da umidade do oceano, ainda pode registrar aquela pancadinha de chuva bem passageira, sabe? Como Recife, olha, Recife tem até uma previsão de chuva rápida, mas faz 27 graus. 35 graus em Belém, com muito sol. 39 em Cuiabá, pode chuviscar em Cuiabá. 30 graus em Vitória. E 29 em Porto Alegre, onde o tempo fecha à noite. Vamos às outras capitais? Vem comigo. Amanhece com sol na capital paulista, mas à tarde pode ter pancadas de chuva. Rio de Janeiro faz 34 graus, mesma condição de São Paulo. E Natal, 28. Amanhã eu volto com mais uma previsão. Estaremos se esperando, Karina. Obrigado. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar. SBT News. Notícias. 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 Not